oi pessoal oi aqui de novo fazendo mais um vídeo mostrar a diferença que está o lago hoje rapaz tinha desacostumado com esse tom verde da água em falar pra vocês que eu desativei o ozônio e mandei quer dizer ele parou de funcionar e eu mandei ele para manutenção e o tom verde um tom bem fraco de verde fica na água já uns nove meses usando ozônio e a gente desacostuma com isso bem descontente então a hora que volta logo o ozônio para mim ativar ele de novo aqui aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar aqui atualmente está usando um UV de 60 watts da Cubos está ligado ali funcionando normalmente a água aparentemente parece estar bem transparente o que está atrapalhando mesmo é só esse tom verde já tem gente que gosta né mas eu prefiro sem tom nenhum a cor da água um alemão tomzinho azuladinho um pouquinho isso vai do gosto de cada um tem muita gente que adora a água bem verde só que o que está dando mais esse tom verde são essas pedras que eu comecei a colocar aqui no começo elas dessa alga verde aí os cascudos começa a comer e acaba para vocês verem essas pedras de baixo escutavam aqui agora eles reviram a areia voa um pouquinho de areia nessas pedras de baixo mas vocês conseguem deixa eu limpar ela eles conseguem limpar elas aqui e aí pessoal deu uma limpadinha os peixes já acha que vai dar comida para eles tá achando que vai dar comida para o danado então vocês conseguir consegue ver tá limpinha essas pedras essas que eu coloquei primeiro que essas primeiro ela fica verde assim as cascudos começa a comer eu não sei se estabiliza e depois some a alga delas mas primeiro com as duas semanas assim essa pedra que tem uma semana que eu coloquei aí logo logo ela não vai ficar tão verde eu acho que ela tá dando um reflexo vai parentar que a água tá mais verde ainda mas eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar uma coisa que não fiquei muito contente o que está de novo aqui eu mexendo de novo a não sei se todo mundo tem lá que tem esse problema fim de semana sem fazer nada em casa eu olhei o filtro e falei a rapaz não fiquei muito contente com essa manta aqui não o jeito que eu deixei ela cortada eu cortei deixando sobrando mais de 5 centímetros para cada lado aqui e mais de 6 ali 6 aqui e ela virou esse esse trem embolado aqui em quatro camadas dela eu não gostei muito não do resultado que ficou visivelmente né visivelmente e a escova tá aqui sem mexer eu tava pensando como eu já vou mexer nessa manta aqui eu quero cortar ela quer dizer eu já cortei as outras mantas que eu tinha ali do tamanho certinho certinho da caixa 3 7 para encaixar certinho ficar bonitinho aí eu já vou dar uma sacudida nessas nessas escovas aqui para sujeira já parar aqui dois serviços de uma vez só elas não tá nada entupidas as escovas dá pra ver aqui pelo nível que tá deixa eu ver se dá foco o foco pelo nível que está aqui o nível desse lado de cá no vídeo não dá para perceber mas está o mesmo nível se fosse para esperar entupir a escova elas não estão entupidas ainda não vou dar uma sacudida nelas e quando você sacode sai sujeira quer ver a sujeira que sai só uma sacudidinha que dá lá e já com a semana que estava manta aqui o tanto de fireworks não sei falar o nome desse negócio direito o pessoal que conhece melhor do lago aí fala o nome aí mas não sei o nome desse treino eles ajudam bastante na carga orgânica do lagras começa aí a esse lado que está igual as mídias estão aqui no saquinho deixei essas espuma aqui para jogar fora não paguei caro nela deixei também para ter um pouquinho de biologia deve criar entendeu aí como é que ficou aí cortei 10 manta do tamanho do filtro é um passatempo estava aqui em casa sem fazer nada falei vou cortar essa manta direitinho ficar mais feliz vou encaixar ela vai ficar certinha lisinha em cima do filtro vai ficar aqui troço enrugado ali entendeu aí esse que vai ser o primeiro vídeo como não quero editar eu vou postar dois vídeos esse aqui vai ser o primeiro vídeo como estava eu vou colocar aquelas mantas aqui eu vou fazer tipo sanduíche eu cortei 10 manta ficou bem grande aí vou mostrar já como é que faz falou aí dá um joinha